30 minutos de espera é o que os passageiros do Metropolitano da Garcia estão esperando. As longas filas e a espera acontecem devido a falta de cobradores. Quem mais sofre são os passageiros que precisam do transporte em horários de pico. Na última semana o vereador João Mardigo recebeu várias reclamações. Diante da dificuldade dos usuários, ele buscou respostas. Realmente nós fizemos na duas sessões da TRAIT o requerimento 1515 pedindo que a aviação Garcia, o transporte amarelinho, mais conhecido como amarelinho, voltasse o cobrador de linha, porque muitos moradores aqui de Rolândia estão sendo prejudicados, porque eles pegam o ônibus no horário certo e aí eles estão chegando atrasados, questão de 40, meia hora, porque causa-se um tumulto com o motorista e o motorista não está vencendo. E aí vários moradores procuraram nós, nós fomos até a aviação Garcia para ver se a gente consegue voltar esse cobrador de linha aqui para que melhore o serviço novamente. João, você já teve uma resposta aí da aviação Garcia, eles já se posicionaram, justificaram o porquê dessa falta de cobradores e se isso vai persistir por muito tempo? Então, a resposta que nós tivemos é que eles têm uma pessoa monitorando isso e que não houve problema nenhum quando essa pessoa esteve andando nos ônibus. A gente acha impossível porque não é só Rolândia que está sendo afetado, outras cidades também. Então, outras cidades também estão se movimentando com relação a isso. Até agora, eles não dispensaram os cobradores ainda, estão lá fazendo outros serviços, mas que se for realmente implantado isso, vão ser dispensados. Eles teriam que ter atualizado o sistema, colocado catracas eletrônicas, com cartão de crédito para estar pagando, mas até agora nada foi feito. E eles prestam o serviço para a cidade, é uma alegação deles que eles prestam o serviço e com relação fica tudo esse problema aí e infelizmente os moradores sofrendo.